Vocês estão curtindo o terror de espírito sério? Eu vou largar, se eu te assino, vem dar de tal, passa, passa pra eu estar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tocar Da mais se eu viciar, toda hora vou marchar Uma nifedinha dessa, vai ser difícil Eu largar, se eu te assino, vem dar de tal, passa, passa pra eu estar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tocar Da mais se eu viciar, toda hora vou marchar Uma nifedinha dessa, vai ser difícil eu largar Tenho noção, se for só uma vez, mais compreensão Não tem nada seu, então se eu moçam Vou largar, chega devagar, sem se emocionar Da mais se eu viciar, toda hora vou marchar Se a fã não vem dar de tal, passa, passa pra eu estar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tocar Da mais se eu viciar, toda hora vou marchar Uma nifedinha dessa, vai ser difícil eu largar Se a fã não vem dar de tal, passa, passa pra eu estar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tocar Da mais se eu viciar, toda hora vou marchar Uma nifedinha dessa, vai ser difícil eu largar Se a fã não vem dar de tal, passa, passa pra eu estar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tocar Da mais se eu viciar, toda hora vou marchar Uma nifedinha dessa, vai ser difícil eu largar Vai LT, manda pra elas